Olá, pessoal! Começando 60 segundos da Levante dessa sexta-feira. O Ibovespa hoje teve um dia bem negativo, fechou em queda de 1,21%. Tudo isso graças às notícias vindas do exterior, mais especificamente dos Estados Unidos. O fato de que o Fed pode não reduzir tantos juros assim por lá fez que tivéssemos uma onda vendedora de ações, tanto lá fora quanto aqui. Com isso, a bolsa caiu forte. Por aqui, destaque fica por conta do cenário corporativo com notícias de BR Foods. Que continua na busca de novos sócios, de novas fusões e de novas áreas de negócio. Isso impulsionou o papel nesse dia mais negativo. A Petro anunciou uma redução do preço dos combustíveis. Nada de mais em linha com o preço, a cotação internacional do petróleo. E do lado político temos o FGTS. Muito provavelmente teremos na próxima quarta-feira o discurso do Bolsonaro sobre os próximos passos e de como será esse próximo passo muito importante que o governo dará. Fiquem muito atentos. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima!